Fala galera, Pizani da Akinária, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa metodologia de trabalho, a metodologia que a gente criou para trabalhar home office, a gente chama ela de AW. Bora lá! Legal pessoal, então fazendo rapidinho uma introdução a esse vídeo, nós construímos essa metodologia, nós criamos essa metodologia, porque a ARC, quando ela nasceu, há um ano atrás, ela já nasceu com o pensamento de ser home office, então a gente queria trabalhar no modelo home, não simplesmente por causa de corte de custos ali, com escritórios físicos, que realmente custam muito para empresas, e para startups acabam sendo bem pesado. Mas não era esse o motivo principal. O motivo principal desse modelo é porque a gente acredita que o modelo home é o melhor que existe, é o modelo em que vai fazer com que as pessoas sejam mais criativas e produtivas. Isso porque a gente realmente acredita que o melhor lugar do planeta, o lugar onde a gente se sente mais seguro, mais confortável, mais confiante, mais criativo, é a nossa própria casa, tá bom? Então, a gente criou essa metodologia sabendo que existem vários desafios em se trabalhar home, e as metodologias atuais, todas as metodologias existentes aí no mercado, as conhecidas, elas foram feitas para entrega de produto ou então para um modelo de trabalho presencial. E a gente realmente precisou, a gente buscou adaptações em cima do que já existia, mas acabamos não conseguindo, então a gente criou essa metodologia e a gente vem evoluindo ela, a gente vem avançando com ela. E no momento de crise que a gente está atual, a gente resolveu abrir essa metodologia para todas as demais empresas, para que ajude a todos, tá? A ideia realmente é agregar valor para todo mundo aí que acompanha o nosso conteúdo. Bacana, então? Bora lá para o PPT, onde eu vou explicar em detalhes essa metodologia. Bacana, pessoal? Então, aqui no meu computador, a gente vai começar falando sobre o que é o AW. Então, ele é uma metodologia criada pela gente, criada pela ARC, como a gente falou. Ela é uma metodologia totalmente aderente ao manifesto ágil, ela não infere em nenhum dos princípios do manifesto ágil, tá? E ela é baseada no Lean, que é a grande mãe de todas as metodologias ágeis existentes, ok? Bom, ela é uma metodologia que tem foco total no valor agregado, ou seja, ela olha diretamente para o valor que é entregue, não necessariamente para o produto que é entregue. E é isso que é levantado, é isso que é avaliado para a gente seguir com a metodologia, né? O backlog todo é montado em cima do valor agregado de cada tipo de demanda, de cada tipo de serviço ou atividade criado, tá? Então, ele serve tanto para serviços quanto para produtos, como software. Não importa se você está fazendo, então, de repente, uma arte gráfica, ou então está entregando um software, ou então está trabalhando com atendimentos, não importa, o AW foi feito para ser bem abrangente, tá? Como o foco dele é valor agregado, ele acaba atendendo uma gama bem grande aí de variações de serviços e produtos, ok? E essa metodologia foi projetada para ser home. Tudo nela é voltada para o modelo home, tá? Seguindo aqueles princípios que a gente falou no vídeo anterior, né? Onde se trabalha por produtividade e não simplesmente por tempo. Ok? E por que a gente criou uma outra metodologia? A motivação dela é bem simples, tá? O AW, ele realmente olha ali para o valor agregado, né? E ele tem um pensamento em entregas efetivamente pequenas, tá? Entrega de pacotes. E a ideia é que você tenha ali projetos com prazo máximo de 10 dias. Pode ter menos? Pode. A gente já fez projetinhos ali de uma semana, de uma semana e dois dias. Não importa. Mas é importante ter em mente que o máximo, o tamanho maior, são 10 dias. Se você tentar aplicar ele com mais tempo, eu não consigo te garantir a efetividade dessa metodologia, tá bom? Ela nasceu, ela foi projetada para esse tamanho mesmo. São microprojetos, ok? E aí a ideia é que a gente tem a entrega de pacotes, tá? Nesse prazo de 1 a 10 dias. E esses pacotes são feitos por equipes pequenas. A ideia também é que você tenha ali equipes com no máximo 5 pessoas, tá? No máximo 5 e um PO, né? Imagina o time produtivo mesmo ali, o time técnico de repente, composto por 5 pessoas e tendo um PO. Se o seu projeto é maior do que isso, você pode ter dois projetos, né? Com um tech lead ali, um líder técnico, mesmo que não seja o mais experiente, né? Precisa ter essa figura ali e até 4 pessoas junto com esse cara. De forma que todos esses 5 profissionais são produtivos. Eles não são puramente líderes, eles são produtivos, tá? E você tem por fora a figura do owner, né? Do cara que é responsável pelo andamento daquilo, pelo funcionamento daquilo. Por alimentar aquele grupo, né? Aquela célula com informações funcionais, com negócio. Ele vai popular o backlog em geral. Bacana? E o AW tem um foco em entrega de pacotes, tá? Nos seus projetos. E aí cada projeto pode ser composto por uma quantidade de pacotes. A gente chama de projetos, tá? É quase como se fosse uma iteração do Scrum. Mas é porque realmente a ideia é entregar um valor final ali. Um valor que realmente agregue algo pro owner, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre os papéis do AW. No AW a gente tem o owner, como a gente acabou de falar. Que é a pessoa responsável pelo negócio, pelas informações funcionais. Ou que vai ser beneficiado ali diretamente pelo serviço prestado. Não importa. Ele é o cara que tem... Que cobra o resultado, tá? É a pessoa que tem a visão do resultado, do valor agregado, ok? E se você estiver trabalhando com uma consultoria, por exemplo. É fundamental que esse cara seja o seu cliente. Seja a figura ali que vai receber o produto final. Na sequência a gente tem um AW leader. Esse é o cara que é responsável por fazer com que o AW funcione dentro da empresa. É quase como se fosse um Scrum Master. Ele é responsável pelos ritos funcionarem direitinho. É responsável por puxar a liderança técnica ali do time que tá com ele direto, tá bom? E é importante ter em mente que ele também é um contribuidor. Então ele também é um cara que bota a mão na massa pra ajudar aquele time a fazer entregas. E por fim a gente tem o Contributor, que é efetivamente a figura que faz as entregas. É a equipe que produz. É a equipe que constrói. Então o AW só tem figuras extremamente produtivas, tá? Essa é realmente a ideia. Até mesmo a pessoa que faz a liderança técnica é uma pessoa hands-on. É uma pessoa que vai ajudar na entrega. Independente, de novo, tá? Do ramo de atividade. Se é um serviço, se é um produto. Não importa. É possível ter adaptações independente do ramo que se tenha. Eu já vi o AW funcionar, tá? A gente já ensinou pra escritórios de contabilidade. Isso funciona, tá? Funciona pra serviços também. É simplesmente uma questão de você adaptar os papéis, ok? Uma outra coisa importante pro AW é que ele requer um board, tá bom? Um board baseado ali no Kanban. A gente segue muito certinho isso, tá? A gente tem colocado ali sempre um trabalho com backlog, to do, doing e donning, tá? A gente tem ali uma última coluna também que é o stoped, que é pra quando a atividade tá com algum tipo de bloco, né? Com alguma coisa que impede ela de avançar, tá? Então, é um board normal dividido ali em colunas, né? A primeira coluna é o backlog, né? Essa coluna, ela vai ser populada pelo Walner. É o Walner, o cara que traz atividades pra ele. Então, ele traz essas atividades em estado bruto. Depois a gente tem a coluna to do, né? Que vem logo depois do backlog. É pra ela que o time vai puxar essas atividades, né? Vai pegar essas atividades, o AW team ali, né? Vai puxar essas atividades e vai refinar elas, né? Vai transformar elas em atividades com tamanhos e complexidades definidas. E a partir daí, ele vai puxar do to do, né? Durante ali as semanas ali de trabalho, vai puxar ali do to do pro doing, tá bom? E à medida que ela vai executando as atividades, ah, terminei, beleza. Move pro donning. Ou então, poxa, peguei um problema, alguma coisa que tá me impedindo. Movo pro stoped, tá bom? Então, esse é o rito, esse é o cerimonial aí de movimento dos cardzinhos ali com as atividades. E esse board, ele pode ser tanto uma planilha, né? Você pode usar ali o Excel Online ou então o Google Sheets. Ou então você pode tá construindo ali, usando uma ferramenta, um Trello ou qualquer outra ferramenta, tá? Eu gosto muito da MeisterTask, que está a produtora ali daquele software de mapas mentais, o MindMeister, né? Que é bem legal e tem uma integração bacana entre os dois. Então, eu consigo montar ali a minha cadeia de valor agregado no mapa mental e depois transformar aquilo em atividade pro backlog, só arrastando, tá? É até uma integração muito bacana. Bom, eu costumo usar essa ferramenta. Você pode usar qualquer outra. Pode usar gira. Pode usar, como a gente falou, Trello ou até mesmo uma planilha. E aí, entrando no nosso primeiro rito, né? A primeira atividade do AW é o push. O que é o AW push? O AW push é a atividade primária, tá? É a atividade ali que alimenta o backlog. Ela é feita pelo owner, como a gente já falou. Então, o owner vai entender o que ele tem de demanda, o que ele vai querer passar ali pro time e vai popular o backlog. Esse é o backlog, é um backlog de projetos, né? Vai ser construído depois projetos em cima dessas atividades que ele está colocando no backlog. Então, o nosso owner aqui no caso, ele insere atividades em estado bruto no nosso board. Isso é o push, tá? Então, imagina que, sei lá, ele precisa de uma interface pra cadastrar usuários. Ele cria ali uma atividade, né? No backlog. Criar interface pra cadastro de usuários, né? No sistema X. Então, ele colocou isso ali como uma atividade bruta. Cabe ao owner também o papel de priorizar essas atividades, tá bom? De forma que a atividade que tá lá em cima no topo, né? A primeira do topo, é a mais importante e a que tá lá embaixo é a menos importante. É ele que prioriza essas atividades, ok? Na sequência, a gente tem o AW Planning. O que é o AW Planning? É o momento onde o time reserva ali algumas horas, tá? De quatro a seis horas pra fazer o refinamento do que tá no backlog. E esse é um rito extremamente importante. Ele é um dos mais importantes do AW. E é fundamental que todo time participe. Os contributors, o leader, o owner. É importantíssimo que todos eles estejam presentes. Porque é nesse rito que é feito ali o detalhamento das atividades que foram colocadas em estado bruto no backlog. Então, aqui é feito todo um entendimento, um desenho. Entra-se realmente no detalhe e coloca-se ali a complexidade, o tamanho, o tempo que vai levar. Em horas ou em dias, tá? Isso vai variar, a gente vai explicar também. E por que isso é tão fundamental? Porque é legal você ter em mente que quando você tá trabalhando home, você tá pensando em produtividade, né? Em entrega de valor. E não tá pensando ali necessariamente em horas, tá? Mas falando de forma lúdica, você também não vai matar a pessoa ali, né? Esguelar o teu time, fazer ele trabalhar que nem louco, doze, treze horas. É importante, pra ter uma certa tangibilidade, que se considere ali que cada um tem o equivalente a dois baldinhas, né? Baldinhas ali que cabem, por exemplo, quarenta horas, né? Eu não gosto muito de usar essa analogia, mas acaba fazendo mais sentido pra todo mundo aí que tá acostumado com o modelo convencional de horas. Então, nesse contexto, são criadas ali atividades que caibam exatamente ali nas quarenta horas, né? Nas oitenta horas de todo o time, tá? De todas as pessoas que participam desse time. E é por isso que é tão importante a participação do time, tá? Pra você depois não ficar cobrando o time por horas trabalhada. É cobrar o time pelas entregas das atividades, que eles mesmo estimaram, colocaram ali os esforços, viram a criticidade, a complexidade. Então, o próprio time estimou, né? E é claro, vai precisar ter ali, de certa maneira, uma evolução natural disso. O próprio time vai evoluir isso naturalmente. De forma que quando ele super estimou ali o tempo de uma atividade, ou a complexidade de uma atividade, ele vai falar ali, bom, peraí, né? Eu fiz um negócio em muito menos tempo. E não é porque eu sou muito produtivo, porque eu sou fera. É porque realmente a gente super estimou. Então, de repente, o próprio colaborador ali, né? Contribuidor, pode ir lá e pegar uma outra atividade, mais uma, né? Ou pedir uma atividade pro Alner, né? Que vai passar ali pra ele uma nova atividade, ok? Isso é bacana de ser feito. Mas é claro que, num caso dele realmente ser um ponto fora da curva, é ok dele trabalhar aquela quantidade de horas e ter um certo tempo depois de descanso. Afinal de contas, ele é o mais produtivo, né? E ele pode estar trabalhando, pegando outras atividades e recebendo o equivalente a trabalhar overtime, tá? Isso também é um acordo que é factível. Desde que aquele tempo que ele levou seja realmente o tempo da média, o tempo do restante da equipe, a produtividade da equipe. Não foi um negócio que todo mundo super estimou, tá bom? E o contrário também é verdade. Se for subestimada uma demanda, né? E levar muito mais tempo, é legal que se tenha ali um diálogo, um entendimento ali com o Alner, que fala, ó, realmente, né? A gente subestimou, essa atividade tá levando muito mais tempo, a gente vai atrasar, não vai conseguir entregar, né? O que a gente faz? De repente, eu despriorizo alguma coisa. Então, esses acordos muito transparentes são importantíssimos pro sucesso do AW, tá? Essa cultura de ser muito honesto no tamanho das demandas é fundamental. E de novo, é por isso que todo mundo precisa participar, precisa ser muito transparente. E ali, honesto em relação aos targets, aos objetivos, tirar todas as dúvidas. A planning é realmente o momento aí mais importante, o rito mais importante do AW. E aí, começando a falar dele, tá? A planning, ele é extremamente simples, e ele é composto pelo quê? Primeiro, identificar os objetivos dos owners. Perguntas diretas, tá? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Pegar aquela atividade que tá ali no backlog que ele colocou, e entender por que ele precisa daquilo. Qual que é o motivador daquilo existir? Perguntas bem objetivas, tá bom? E depois tentar entender o valor agregado de cada necessidade, tá? A técnica dos cinco porquês se aplica perfeitamente. Isso vem do Lean, né? Se aplica perfeitamente a esse momento. De perguntar pra ele, não, mas você precisa dessa tela de cadastro de clientes. Por quê? Aí ele vai dar um motivo. E aí você insiste nesses porquês, 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 né? Normalmente, né? No máximo, até chegar no quinto porquê, você vai ter ali o motivador real. O porquê real de precisar ser elaborada aquela tela. E isso é importante porque, por exemplo, no caso como a gente tá falando aqui de desenvolvimento, de construção, o time tendo clareza do real ganho, do valor agregado real daquela construção ali ser feita, daquele desenvolvimento ser feito, abre a mente, de repente, do time pra participar do processo criativo mesmo, sugerir alguns pontos, pensar em problemas que pode acontecer, que ninguém pensou, né? Então, são cabeças pensantes que vão agregar valor. E independente, tá, do ramo de atividade, a gente tá dando exemplo aqui de desenvolvimento, mas pode ser pra qualquer coisa. A gente também recomenda que se use o pareto, tá? Que também vem lá do Lean, onde 20% das atividades representam ali 80% da efetividade, do valor agregado, do que é mais importante pra empresa. Então, é bem importante que esses 20% sejam o foco maior, tanto da reunião, quanto depois do projeto, né? Essas sejam as primeiras atividades. Se o owner tem algum tipo de dificuldade em priorizar, é importante ele olhar pra isso. Normalmente, é 20% das atividades ali que são responsáveis ali pelo sucesso do todo. Os MVP são feitos assim, né? Você faz em cima desses 20%, se constrói todo o MVP. Bacana? E por fim, a gente cria aqui atividades pra atender os objetivos, tá? Essas atividades, elas precisam ser bem específicas, né? Ser o menor possível, o menor possível pra agregar valor. E aí, por fim, cria-se ali as atividades pra atender esses objetivos. E, novamente, aquilo que a gente falou, a importância de todo mundo conhecer o que é mais importante, o porquê das coisas, com isso se cria ali as atividades com muito mais assertividade. É bem legal aqui se fazer todo um desenho de todos os componentes que vão estar compondo aquela atividade, se você estiver falando de microdesenvolvimento, né? Tela, microserviço, database, tudo que for envolver aquela demanda, né? A demanda bruta, você precisa quebrar realmente em pequenas atividades. Então, é normal aqui pra cada atividade bruta que se crie ter várias atividades refinadas, menores, mais detalhadas. Bacana? E aí, uma vez que você tem essas atividades definidas, é importante se dar um tamanho pra elas. E no AW, a gente trabalha com tamanho em horas e tamanho em dias. Na verdade, é a composição desses dois fatores, tá? Porque, muitas vezes, você tem ali uma atividade que ela leva uma hora ou duas, mas ela precisa ser executada em dois ou três dias. Isso é comum, ok? Por exemplo, uma cobrança. Às vezes, a cobrança, o tempo de ligação em uma cobrança é de cinco, é de dez minutos cada ligação. Mas pode ser necessário fazer ligações vários dias seguidos. E aí, você vai fazer ligação no dia um, no dia dois, no dia três, no dia quatro. É esse tema atividade que leva quatro dias, mas a quantidade total de horas não são equivalentes a quatro dias. Então, por isso que a gente tem essa divisão em horas e em dias. Isso pra tudo. Pra desenvolvimento, como a gente vem falando, dando bastante exemplo. Mas pra qualquer outro tipo de serviço também, qualquer outro tipo de atividade relacionada a serviço pode ter essas dimensões. Bacana? Então, no AW, a gente tem esses tamanhos aqui. o F é o FAST, o menor tamanho que você tem. No caso aí, a quantidade em horas é sempre S, ou seja, tem que ser executado sempre em um dia. E no caso aqui, a atividade é executada até quatro horas. Depois a gente tem a SMALL, que ela leva até oito horas de trabalho. A MIR1, que leva até dezesseis. Depois a gente tem a LARGE, que leva até trinta e dois. E a X aqui, que é extra LARGE, que leva até cinquenta e duas horas. E o prazo, a gente tem também aqui SM e LX, no caso o S é um dia, o M são três dias, o LARGE aqui, o L, seis dias, e o X, nove dias. Tá bom? Um outro aspecto importante é que o rito aqui da planing leva de duas a seis horas. É muito comum que pra uma planing assertiva de duas semanas, como a gente vem falando, de dez dias úteis, que se leve realmente de quatro a seis. Pra duas horas ali, a gente colocou como mínimo, mas é pra um projeto ali, pra um micro projeto, de três, quatro dias, cinco no máximo. A partir de um tamanho aí superior a cinco dias, já é importante sim que você leve de quatro a seis horas. E esse tempo entra no projeto, tá bom? Ele não é um tempo que tá fora do projeto. O planejamento, os outros ritos também, o delivery, push, pull, todos eles fazem parte aí do projeto. Já entram ali como atividades do primeiro dia, ok? E aí, pra gente contar aqui como esforço, a gente tem o rito de delivery, que é um rito que toma o tempo de toda a equipe, vai de duas a quatro horas. É bem comum levar realmente duas horas, é só quando o projeto tem muito problema, tem grandes dificuldades que se estende um pouco mais, mas o delivery em geral leva mais ou menos duas horas. E como última observação importante, todo projeto no AW leva ali até dez dias úteis, nunca mais do que isso. Contando esses ritos aqui de planning que a gente falou, de delivery, contando com tudo, deve levar no máximo dez dias. A próxima coisa a se fazer, tá no tocante a tamanho das atividades, é determinar a complexidade das atividades. Por quê? Porque de acordo com a complexidade você consegue até ter uma ideia ali de se realmente o tempo é aquele, rever, de aumentar um pouquinho ou reduzir, de acordo realmente com o quão complexa essa atividade é. Isso pode ser também pensado a nível de criticidade. É uma atividade extremamente crítica, tem que estar no ar, tem que funcionar, tem que ser 24 por 7, então tem vários detalhes ali que tem que ser garantidos durante a execução daquela atividade. Então, por esse motivo é bem importante se determinar com o máximo de precisão possível a complexidade. E aí aqui são números, a gente tem de um para muito simples, dois simples, três médio, quatro complexo e cinco muito complexa. É realmente a complexidade. E aí a gente vai chegar em tamanhos para as atividades como esse aqui, por exemplo, LIM2. Indica que eu tenho uma atividade de complexidade simples devido ao número 2 que a gente tem aqui. Na sequência, a gente fala que é uma atividade que leva ali até 32 horas devido ao L e pode consumir até três dias devido a esse M aqui. Bacana? Aí a gente tem a mesma definição para essa outra medida de exemplo, LIM5. A única coisa que variou aqui é o número 5 que é a complexidade. Um caso como esse muitas vezes se muda a quantidade de dias. Em vez de ser um M aqui, você poderia talvez colocar um L e um X. Depende. A complexidade às vezes puxa a quantidade de dias ou de horas para executar realmente para cima. Ou para baixo. Se for mais simples do que foi pensado, pode puxar para baixo também. E aí a gente tem como última atividade aqui da Plane o empacotamento, a criação dos pacotes, os grupos de atividades que compõem o pacote. Normalmente um pacote ele é ali a demanda bruta que o owner colocou. Então para cada demanda bruta você tem um pacotinho e você vai juntar esses pacotes de forma a se ter entregas de valor. Então você vai compor esses pacotinhos integrados ali, interligados entre eles que agreguem uma cadeia de valor para o owner ou para o cliente do owner em cima das preocupações desse owner. E mais um pontinho importante aqui, a gente coloca que o pacote deve cobrir de forma não nominal o tempo de todos os integrantes do grupo. Então somando todos os pacotes que vão ser entregues, os esforços de todos os pacotes, eles têm que dar muito próximo do tempo que cada participante ali vai ter disponível para estar trabalhando durante essas duas semanas. Então seriam ali 32 horas da semana de estar setendo a planning mais 40 horas da próxima semana. Uma vez que você fechou tudo isso, tem tudo planejado, complexidade, tudo definido, está tudo lá no to-do, priorizado pelo owner, é o owner que coloca a ordem e muda a ordem. É importante salientar que o owner pode mudar a ordem do que está no to-do ou do que está no backlog à vontade, a hora que ele quiser. Essa é uma das premissas do AW, o owner tem liberdade para fazer toda essa troca. A partir do momento que muda para doing, já não, aí ele já não pode mais mexer. Então a gente entra agora no rito do pool. E o que é o AW pool? É o rito onde os colaboradores pegam efetivamente as demandas, as atividades e executam. Eles movem ali para o doing, eles pegam do to-do, atividade e atividade, de cima para baixo, sempre seguindo a ordem do Kanban mesmo, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então ele vai lá, ele pega a atividade que está no to-do, algumas vezes nominal a ele, a gente falou que não deveria ser nominal, os pacotes não devem ser nominais, mas às vezes as atividades uma ou outra precisam ser nominal porque de repente uma atividade que requer conhecimento de layout, de interface, de experiência com usuário e no time só tem uma pessoa que conhece disso. No caso, de novo, dando um exemplo de times de desenvolvimento. Mas ok, você aplica a qualquer outro tipo de atividade. Novamente, poderia ser ali para um time de cobrança e eu tenho um cliente que é muito complicado e aquela cobrança tem que ser feita por um especialista, por um cara que, sei lá, cuida de pessoas idosas ou cuida de pessoas ali com deficiência ou qualquer outro tipo de cenário. Poderia ter ali pessoas específicas num time, por exemplo, de cobrança para lidar com diferentes públicos. Pode-se ter, pode-se ter um AW Team inteiro trabalhando para cada tipo de público ou dentro de um AW Team como esse, você pode ter colaboradores com expertise diferentes. Bacana? Mas em geral, o legal é que seja aberto para realmente para os colaboradores irem puxando aquelas atividades e movendo elas para o Doing. Ok? E aí é importante se ter exatamente essa cerimônia, uma vez que você não está presente, não é físico, você não está fisicamente ali falando o tempo todo com as pessoas, é importante que você, a primeira coisa que você faça ali, antes de começar a sua atividade, antes de iniciar qualquer coisa na atividade, já é mover do Word ali, que é para ser virtual, para todo mundo ter acesso, mover ele do To Do para o Doing. Assim, todo mundo já vai saber que você começou aquela atividade, que você já está olhando para ela. E evita que outra pessoa também comece esse trabalho, você imagina, poderia ali, se você deixar isso para depois, uma hora, duas depois, pode ser que você comece, alguém ao mesmo tempo ali comece, duas, três pessoas, os três fazendo a mesma atividade, não faz sentido. Então, bloqueia ela puxando ela para a Doing para você, e aí você começa aquela atividade. Terminou? Move para a Dani. teve algum tipo de bloco, algum tipo de problema, leva lá para o Stoppage e alerta todo mundo na ferramenta de comunicação que a sua empresa adotar. Pode ser um Hangout, pode ser um WhatsApp, pode ser um Telegram, independente da ferramenta que você utilizar, é legal ter um canal ali de comunicação do projeto para vocês realmente trocarem figurinhas, ok? E aí, quando você tem um problema, um Stoppage ali, por exemplo, avisa todo mundo. E aí, sempre que você mover a sua atividade lá para a Dani ou para a Stoppage, o que você faz? Qual é a próxima que você vai pegar é legal você tentar olhar a que está mais próxima ali do Dani, alguém que está executando alguma coisa que está em Doing, ver se você consegue agregar valor, ajudar de alguma maneira para fazer com que aquela atividade vá para a Dani, e caso não seja possível você agregar valor ali para ajudar o seu colega também a atingir o objetivo, aí sim você volta lá para o To Do e pega a próxima atividade de cima para baixo, a não ser que haja alguma nominal a você, aí você deve terminar todas as que estão nominais a você, de novo, seguindo a prioridade de cima para baixo no teu board, pega a que está em cima primeiro ou da direita para a esquerda e de cima para baixo, pega a primeira que está no teu nome, ou então se não tiver nenhuma nominal a você, aí sim você vai lá para a primeira no topo da lista. E aí a não ser que realmente no topo da lista ali tenha várias atividades que já estão nominais para alguém, de novo, da direita para a esquerda e de cima para baixo, você olha lá para o topo, a primeira atividade da direita para a esquerda, está nominal, está nominal, está nominal, vai para a linha de baixo, está nominal, está nominal, está nominal, vai para a de baixo, opa, essa aqui não está nominal e não tem nenhuma nominal para mim, então eu pego essa atividade e puxo ela para a doing, é assim que funciona a dinâmica aí de movimento dos cards no AW. Tem mais uma situação onde o owner pode brecar tudo, imagina ali que, sei lá, tem uma crise, tem uma situação emergencial que o owner enxerga que todo mundo precisa olhar para aquilo, então ele move todas as atividades que estão em doing para a stoppage, de repente até o que está no backlog, ele move tudo lá para a stoppage, porque ele tem um motivo claro para isso, e chama o time para fazer uma planning excepcional, uma planning onde ele vai informar o problema que ele tem, de repente um problema em ambiente produtivo, alguma coisa legal ali que apareceu do nada que tem que ser cumprido, que tem que atender, ou, sei lá, qualquer outro tipo de urgência, emergência, ele resolveu parar tudo para dar foco do time em alguma coisa específica. Tem que ser planejado, está no AW, sempre tem que ter o planejamento, sem planejamento não dá para ter ação nenhuma, mesmo que seja ali de uma hora, duas, junta todo o time, explica tudo, entra no detalhe, entra no porquê que aquilo está sendo feito, no valor agregado, sempre valor agregado, e aí sim, se começam as atividades, se constrói ali as atividades de to do, e o time vai executando exatamente, seguindo exatamente essa mecânica que a gente falou. Depois na sequência a gente tem o rito do delivery, esse é um rito onde o time vai entregar o produto efetivo para o Alner. É legal que o Alner vá participando do projeto, ele vá participando todo dia ali, entendendo o que está sendo feito, é muito interessante que os projetos tenham essa proximidade entre o AW Team ali com o Alner, e que seja realmente muito transparente, tudo que vai sendo feito ali, o Alner consegue acompanhar dia a dia, evolução a evolução, já para ele falando ali, opa, isso aqui precisa ajustar, isso aqui precisa melhorar, mudar a direção de repente do projeto, então é importantíssimo que o Alner vá participando e dando o direcionamento correto para o time e não ter surpresa no final. Mas no caso aqui, o delivery, ele é o momento onde se reúne todo mundo, todo o time, mais o Alner, para falar ali, olha, essa aqui é a entrega, a gente conseguiu fazer tudo dentro do prazo, ou não, a gente atrasou, essa atividade aqui ficou para trás, o que a gente faz com ela? Ela volta ali para o to-do, ela vai para o backlog e vai ser priorizada depois, o que é importante? Ah, tem algum tipo de débito, débito técnico, coisa aí que ficou aí de repente para um próximo projeto em relação à qualidade, por exemplo, é aí que se fala tudo e se joga limpo, totalmente limpo, com todo mundo. Então, como a gente falou, a ideia aqui é que realmente se tenham ali algumas perguntas para o Alner, principalmente ali para pegar o feedback, como a gente falou, se as atividades geraram realmente um valor agregado e o que poderia ser melhor, o que pode ser diferente para o próximo projeto. Isso aqui de repente é até um insumo para um rito que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Kaizen, e pode realmente entrar ali como uma atividade de backlog, sem problema nenhum. E agora falando dos ritos, no AW tem-se ali alguns ritos que são bem importantes. O primeiro deles é o LR, que significa Logbook Report, um diário de bordo. Esse rito nada mais é do que registrar o que aconteceu no dia de cada profissional, no final do dia de cada profissional. Ele substitui de certa forma a daily, e a ideia é que se tem ali uma ferramenta tipo um Telegram, um WhatsApp ou qualquer outro onde se possa postar mensagens de áudio. Aí o colaborador, o que ele vai fazer? Ele vai gravar uma breve mensagem de áudio, falando ali os avanços do dia, dificuldades que ele teve ou pendências que ele não conseguiu resolver naquele dia, solicitação de contribuição ou continuidade por outros colaboradores. De repente aqui é alguma coisa que está ali na boca do gol para fechar e ele não vai conseguir continuar com aquilo no mesmo dia. Então ele já pede ali para que alguém continue com aquela atividade. E aí em adicional, algumas vezes no modelo home a pessoa opta ali por ter uma carga horária diferente, trabalhar mais horas num determinado dia e folgar um dia. De repente ele não vai trabalhar na quarta-feira ou tem escala, a empresa trabalha com escala. não importa. Ele já deixa claro também quando ele retoma e o que ele vai pegar na sequência. Isso também é bem comum se falar num LR. O importante é que ele leve de um minuto, menos do que um minuto é pouquíssima informação, praticamente não vai enriquecer em nada, então é importante que você tenha ali no mínimo um minuto. De verdade, se você estiver falando menos de um minuto é sinal que você não está colocando informação suficiente. E no máximo quatro, também é importante que não leve muito mais tempo do que quatro minutos. e aí o bacana é que sempre que você for começar o teu dia, você ir ouvindo essas mensagens que você foi recebendo. Na verdade, o ideal, eu gosto de ouvir direto. Chegou uma mensagem dessa de LR, sei lá, às vezes o colaborador trabalha ali de noite, o outro trabalha de manhã, o outro trabalha à tarde, o LR deixa os profissionais terem ali uma certa flexibilidade de horário. Claro, quando isso se aplicar, mas é importante você ir ouvindo a mensagem à medida que ela chega, para que você esteja sempre ali iterado. No mínimo, no teu início de dia, você ouvir tudo para ver se não tem alguma coisa que você possa pegar ali para continuar se não tem um pedido de ajuda. Eu recomendo, recomendo demais que você ouça na hora que chegar. Bacana? O nosso próximo rito é o Face. O Face é de encarar mesmo. A ideia desse rito é ele ser executado quando o Alner, por exemplo, faz um lock de todas as atividades, ele bloqueia tudo, falando, a gente tem aqui uma emergência, tem uma crise em ambiente produtivo, ou tem, sei lá, um enxame de requisições para atender, tem um monte de coisa atrasada que tem que ser resolvida. Então, parou tudo para olhar para aquilo. Essa é a ideia desse rito. Parar todo mundo, entender, é uma plena indiferente, como a gente já falou, é um entendimento detalhado do porquê, do que está acontecendo. Aqui é bem comum se usar, a gente recomenda que se use ali o A3, que é uma técnica do Lean também, a gente não vai entrar em detalhe aqui, tem muito material na internet falando sobre o A3 e é uma técnica que agrega muito valor, a gente recomenda que se use o A3 e, de novo, monte-se isso de uma forma virtual, coloca ali, de repente, um A3 em PPT, em um PowerPoint ali, que seja online e acessível por todo o time, colocando ali realmente os pontos ali, os problemas que foram identificados, a causa raiz, como solucionar, tá bom? É o A3, propriamente dito mesmo, só que em uma versão online que todo mundo consiga acessar. E aí, faz-se ali menção, por exemplo, do board para essa grande atividade que está sendo gerenciada pelo A3. Você também pode usar o próprio board mesmo, colocar as atividades ali dentro e simplesmente depois ir dando cheques ali naquela folha de A3 virtual que a gente colocou ali no PPT. E aqui, de novo, você pode estar usando os cinco porquês para entender exatamente o problema, pode fazer ali um pareto para chegar exatamente nas atividades mais críticas, tá? E como a gente acabou de falar, usar o A3 é extremamente recomendável no Face. Pode não se usar, pode se usar qualquer outra técnica, mas a gente realmente recomenda. Bacana? O próximo rito é o Kaizen. Esse aqui é o rito de melhoria contínua dentro do AW. É um rito onde todos os colaboradores precisam participar, incluindo o Owner. É muito importante que ele também participe. E como que isso funciona? Cada um vota ali, coloca três problemas que se quer melhorar dentro da operação, dentro do time, dentro da empresa, não importa. Cada um coloca três coisas que ele julga mais importantes serem atacadas, serem melhoradas. Você pode pegar ali a mesma ferramenta que você usou para montar o teu board do AW, tá? Para o time colocar ali os post-its virtuais, né? Com os pontos a serem melhorados na visão de cada um. Bacana? E aí cada colaborador teria ali direito a cinco votos, né? Para colocar nas atividades do board, ele não poderia repetir. Isso forçaria que ele votasse além das próprias atividades dele em no mínimo mais duas, ok? E isso vai forçar a existir um critério de desempate. E aí em cima do post-it que tiver maior pontuação, maior quantidade de votos é que você vai pegar para atacar ali como demanda para ser priorizada, para ser atacada durante o teu projeto, ok? É importante que se tiver ali de repente um empate em quantidade de votos que se faça de repente uma segunda votação e que você chegue a um problema a ser atacado. No caizinho a ideia, a filosofia por trás é de se resolver um pouquinho por vez. Então você pega ali aquele post-it que tem aquele problema e isola ele, deixa os outros ali para um segundo momento. Pegou esse cara, aí é a hora do time de novo, cada um dos membros do time criar ali três formas, três post-its cada um com uma sugestão de melhoria, de como melhorar, como resolver aquele problema. E aí depois repete-se o rito de votar. O time vota novamente nesses post-its agora como atividades para resolver o problema, ele seleciona ali qual que ele julga que seria o melhor ali, o mais aderente. E novamente para resolver um pouquinho, melhorar um pouquinho. É difícil você pensar em resolver aquele problema para sempre, é mais fácil se você pensar em reduzir, melhorar um pouquinho. Então, essas atividades tendem a ter esse direcionamento, de melhorar um pouquinho. E aí você pega a que mais teve votos ali, maior quantidade de votos, e é ela que você vai atacar. E você vai escolher quem do time vai pegar, normalmente o próprio líder ali puxa aquilo, mas pode ser alguma coisa que um dos colaboradores precise puxar, precise atacar. No próximo Kaizen, imagina que esse foi o primeiro, você não teria a questão de avaliar se você teve resultados positivos ou não em cima daquelas ações. Mas se for um segundo, um terceiro, um quarto Kaizen, você pode olhar para o histórico dos Kaizens que foram executados e olhar primeiro para aquilo para ver se foi efetivo, se deu resultado, se foi executado. É importante que você tenha um tempinho para se executar as ações do Kaizen, para se melhorar continuamente os times da W. E aí quando você tem projetos maiores que envolvem vários times desses, times pequenininhos, como a gente já falou ali de cinco colaboradores, sendo um deles o líder, você tem mais de um. Mas poxa, esses dois times aqui estão trabalhando em uma agregação de valor comum, sei lá, de repente olhando para o mundo de sistemas. Esse aqui, esse time aqui está cuidando de um conjunto de telas ali, de interfaces, de um sistema. E esse aqui de outro conjunto de interfaces, mas é do mesmo sistema. Ou seja, as atividades deles têm algumas coisas em comum, e que precisam ser sincronizadas. Aí a gente tem esse rito que serve exatamente para fazer com que os dois times se falem. E aí quem participa normalmente aqui é o Alner e o Lider. E aqui é para ser uma reunião extremamente simples, tá bom? Ela serve realmente para sincronizar esses times, é uma reunião de alinhamento dos times. E ela deve acontecer no início de cada pacote, né? Os times ali vão começar a desenvolver um pacote, já se faz ali uma sync, e depois, na hora que você foi terminando ali as atividades, terminou as atividades de um pacote. Faz uma sync para alinhar. É importante ter com uma certa frequência a sync, a gente está falando ali de dois ou mais projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo, num período ali de duas semanas. Então aí, num intervalo de dois a três dias no máximo, é legal sim ter uma sync, porque isso aí vai fazer com que se entenda, né? Como está a dependência dos times, como está a integração entre eles, o que precisa ser feito. de repente tem uma pendência aqui que vai impactar nesse outro time. Então precisa realmente ir tendo esse alinhamento com uma frequência bem alta. E aí, como a gente falou, de dois a três dias, isso resolve totalmente o problema da comunicação. Legal, pessoal, então deu para ver aí que o AW é uma metodologia extremamente simples. Ela suporta tanto o modelo de entrega de produto quanto de serviço. Pode ser feito aí para qualquer tipo de demanda, de qualquer tamanho. Você consegue trabalhar ali com vários times colaborativos, né? Assim que resolve o problema de vários times. E aí é fundamental que sejam realmente pequenos times para que se mitigue problemas, né? Você tem ali um líder para quatro pessoas, para quatro colaboradores. Isso resolve muito problema de comunicação. Tem ali a proximidade, o hands-on mesmo de um líder. É importante que o PO participe. Então tudo o que a gente falou aqui é importantíssimo que aconteça para o sucesso de um projeto AW. E aí, como você viu, ele é feito para home. Os ritos, eles são feitos todos para serem ali online. E fica uma recomendação minha de você fazer a planning, o kaizen e o delivery em um único dia. E você considera tudo isso no momento que você está fazendo a planning. Então, por experiência, eu falo para você, tá? Começa com o rito de delivery, primeiro horário ali, de repente, numa segunda-feira, primeiro horário, o delivery. Faz o delivery. Na sequência, você faz o kaizen, que já é, você já tem ali insumos do delivery e do projeto, dos seus dias ali de projeto, para fazer um kaizen, fazer um kaizen com alta qualidade. O kaizen deve durar ali 40, 45 minutinhos. E aí você parte para a planning do próximo projeto. Fechou tudo isso? Você ganha ali nove dias de produtividade total, sem rito, sem interrupção, sem a necessidade de locar a agenda de todo mundo, possibilitando realmente que cada um ali extraia o máximo do seu potencial no modelo home. Bacana? Então, esse conteúdo fica por aqui. Eu espero que tenha agregado bastante valor para você. Deixa um like para a gente, deixa comentários falando se você conhecia já essa metodologia. A gente vem falando com algumas pessoas no mercado, né? e de repente de sugestões, de melhorias para a gente melhorar cada vez mais o AW. Bacana? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima.